Jogaram tantas pedras em meu caminho Armaram armadilhas para mim Irmãos que eu achei que eram amigos Ficam reunidos falando mal de mim Desanimado eu pensei em parar Mas lembrei que Cristo morreu pra mim salvar Só Deus sabe a maneira que eu fiz esta canção Abraçado juntamente com meu violão Mas eu vou vencer com Cristo eu sei que vou Teve momento em minha vida que eu pensei em deixar tudo Abandonar, voltar pro mundo, deixar de lado o violão Tentei cantar outra canção Mas quando eu tava de partida A palavra não deixou eu ir Por isso estou cantando com lágrimas na garganta Vou trilhar o caminho que Cristo trilhou Onde esses espinhos vão acabar Eu sei que vão Eu sei que Deus me ama, eu sei Eu sei que Deus me ama, eu sei Eu sei que Deus me ama, eu sei Pois foi dos palcos que Deus me ama, eu sei Eu sei que Deus me ama, eu sei Eu sei que Deus me ama, eu sei Pois foi dos palcos que Deus me tirou Jogaram tantas pedras em meu caminho Armaram armadilhas para mim Irmãos que eu achei que eram amigos Hoje ficam reunidos falando mal de mim Desanimado eu pensei em parar Mas lembrei que Cristo morreu pra me salvar Só Deus sabe a maneira que eu fiz esta canção Abraçado juntamente com meu violão Mas eu vou vencer com Cristo, eu sei que vou Teve momento em minha vida que eu pensei em deixar tudo Abandonar, voltar pro mundo, deixar de lado o violão Tentei cantar outra canção Mas quando eu tava de partida A palavra não deixou eu ir Por isso estou cantando com lágrimas na garganta Vou trilhar o caminho que Cristo trilhou Onde esses espinhos vão acabar Eu sei que vão Eu sei que Deus me ama Eu sei Pois foi dos palcos que Deus me tirou Eu sei que Deus me ama Eu sei, eu sei que Deus me ama Eu sei, eu sei que Deus me ama Eu sei, pois foi dos palcos que Deus me tirou Alô? Não pare, não desanimes de lutar E me perdoe por essa hora eu te ligar Se em algum momento em sua vida você chorou E se sentiu sozinha e sem forças de lutar A tempestade vai passar Um novo tempo vai chegar em sua vida A tempestade vai passar Um novo tempo vai chegar em sua vida Pisa na cabeça do inimigo Mostra que Deus está contigo E da prisão Deus vai te soltar A hora é agora Dobre o seu joelho e ora Um anjo veio pra te soltar Pisa na cabeça do inimigo Mostra que Deus está contigo E da prisão Deus vai te soltar A hora é agora Dobre o seu joelho e ora Um anjo veio pra te soltar Se em algum momento em sua vida você chorou E se sentiu sozinha e se sentiu sozinha e sem forças de lutar E se sentiu sozinha e se sentiu sozinha e se sentiu sozinha e sem forças de lutar E da prisão Deus vai te soltar A hora é agora A hora é agora Dobre o seu joelho e ora O anjo veio pra te soltar O anjo veio pra te soltar Pisa na cabeça do inimigo Mostra que Deus está contigo E da prisão Deus vai te soltar A hora é agora Dobre o seu joelho e ora O anjo veio pra te soltar O anjo veio pra te soltar O anjo veio pra te soltar Irmão, olhando dentro dos seus olhos Tenho visto uma tristeza De sofrer por essa obra Mas, irmão, não desanime Pois Deus é contigo Deus ouviu o seu gemido E vai te abençoar Sabe, irmão, tem coisas que me deixam triste Em saber que não mais resiste As orações de antigamente Mesmo assim eu vou seguindo o meu caminho Cantar foi o destino Que o nosso Deus me deu Vamos semear a semente Semente de amor e de paz Por onde nossa voz canta Muitas sementes vão brotar Então vamos semear a semente Então vamos semear a semente Vamos semear a semente Semente de amor e de paz Por onde nossa voz canta Muitas sementes vão brotar Então vamos semear a semente Muitas sementes vão brotar Muitas sementes vão brotar Muitas sementes vão brotar Irmão, olhando dentro dos seus olhos Tenho visto uma tristeza De sofrer por essa obra Irmão, não desanime, pois Deus é contigo Deus ouviu o seu gemido e vai te abençoar Sabe, irmão, tem coisas que me deixam triste Tem saber que não mais existe as orações de antigamente Mesmo assim eu vou seguindo o meu caminho Cantar foi o destino que o nosso Deus me deu Vamos semear a semente Semente de amor e de paz Por onde nossa voz canta Muitas sementes vão brotar Então vamos semear a semente A esperança está na voz de uma criança Vamos semear a semente Semente de amor e de paz Por onde nossa voz canta Muitas sementes vão brotar Então vamos semear a semente Então vamos semear a semente Vamos semear a semente De amor e de paz Muitas sementes vão brotar Quantas provas tu passas Quantos testes também Quanta aflição na alma É que a vitória já vem Deus ouviu os seus lamentos Ouviu também o teu pensar Deus está sempre ao teu lado Não precisa mais chorar E a paz vai entrar Porque tu é semente de Abraão Semente de Abraão Essa prova vai cessar O inimigo vai saber Que Deus ama você Deus ama você Deus ama você Deus ama você E nunca vai te abandonar E nunca vai te abandonar Na tristeza ou alegria Seja noite ou dia Deus ama você Deus ama você Quantas provas tu passas Quantas provas tu passas Quantas provas tu passas Quantos testes também Quanta aflição na alma É que a vitória já vem Deus ouviu os seus lamentos Deus ouviu os seus lamentos Ouviu também o teu pensar Ouviu também o teu pensar Deus está sempre ao teu lado Não precisa mais chorar E a paz vai entrar E a paz vai entrar Porque tu é semente de Abraão Semente de Abraão Essa prova vai cessar O inimigo vai saber Que Deus ama você Deus ama você Deus ama você E nunca vai te abandonar E nunca vai te abandonar Na tristeza ou alegria Seja noite ou dia Deus ama você E nunca vai te abandonar Foi Deus quem criou a terra E fez a natureza com todas essas grandezas Foi Deus quem criou os pássaros Buscando liberdade para voar Dói demais em mim ver tanta indiferença entre os irmãos Massucam com palavras, dizem que foi revelação Homens desmatando matas, acabando com a natureza Homens destruindo homens, já não se sabe quem é Deus Vem Senhor sem tardar o teu povo arrebatar pro céu Tem um povo que te adora e não vê a hora de te ver voltar Vem Senhor sem tardar o teu povo arrebatar pro céu Tem um povo que te adora e não vê a hora de te ver voltar Em nuvens de glória, só torre-nos Senhor Nós queremos entrar na glória Foi Deus Foi Deus quem criou a terra E fez a natureza com todas essas grandezas Oh Deus quem criou os pássaros Buscando liberdade para voar Dói demais em mim ver tanta indiferença entre os irmãos Massucam com palavras, dizem que foi revelação Homens desmatando matas, acabando com a natureza Homens destruindo homens, já não se sabe quem é Deus Vem Senhor sem tardar o teu povo arrebatar pro céu Tem um povo que te adora e não vê a hora de te ver voltar Vem Senhor sem tardar o teu povo arrebatar pro céu Tem um povo que te adora e não vê a hora de te ver voltar Em nuvens de glória, só torre-nos Senhor Nós queremos entrar na glória Irmão Irmão Foi Deus quem trouxe eu aqui Me revelou você Pra te dizer Pra nunca desistir Irmão 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 Caminha sem olhar pra trás O que passou, passou Essa canção vai tocar seu coração Deus me enviou pra cantar pra você Deus me enviou pra cantar pra você Irmão O que era lindo vai voltar Que Deus me enviou pra cantar E o mundo inteiro vai saber que Deus Não te esqueceu Irmão Foi Deus quem trouxe eu aqui Me revelou você Pra te dizer pra nunca desistir Irmão Caminha sem olhar pra trás O que passou, passou Essa canção vai tocar seu coração Deus me enviou pra cantar pra você Irmão O que era lindo vai voltar Azul da cor do mar É o mundo inteiro Vai saber que Deus Não te esqueceu Deus não te esqueceu É o mundo inteiro É o mundo inteiro Já é madrugada Angustiada E você está aí Angustiada E provada Não consegue nem dormir O sono foi embora Você tão triste Você tão triste chora Nessa solidão O sono foi embora O sono foi embora Você tão triste chora Nessa solidão Nessa solidão A fraqueza te tomou Te feriu Te feriu Te feriu, te machucou A sua mente e o coração Tu procura Tu procura uma saída Uma luz pra sua vida Uma libertação Uma libertação Mas Deus vai te ajudar Da prisão vai te soltar E das garras E das garras do inimigo Que te fez um prisioneiro Te trancou num cativeiro Só pra te fazer chorar Só pra te fazer chorar Mas Deus vai te ajudar Da prisão vai te soltar E das garras E das garras do inimigo Do inimigo Do inimigo Do inimigo Do inimigo Já é madrugada E você está aí Angustiada e provada Não consegue nem dormir O sono foi embora Você tão triste chora Nessa solidão O sono foi embora Você tão triste chora Nessa solidão A fraqueza te tomou Te feriu, te machucou A sua mente e o coração Tu procura uma saída Uma luz pra sua vida Uma libertação Uma libertação Mas Deus vai te ajudar Da prisão vai te soltar E das garras do inimigo Que te fez um prisioneiro Te trancou no cativeiro Só pra te fazer chorar Só pra te fazer chorar Mas Deus vai te ajudar Da prisão vai te soltar E das garras do inimigo 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 Me lembro bem do dia Eu canto pra Deus Eu vivo pra Deus E nada vai impedir meu louvor Quando triste aqui eu estou Eu canto pra Deus Eu vivo pra Deus E nada vai impedir meu louvor Quando triste aqui eu estou Eu canto pra Deus Me lembro bem do dia Que Deus me chamou Me tirou dos palcos e me libertou Me dando a voz para cantar Pra almas tristes Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Por tudo que Ele me fez Me dando nova vida Tudo posso naquele Que me fortalece Eu canto pra Deus Eu vivo pra Deus E nada vai impedir meu louvor Quando triste aqui eu estou Eu canto pra Deus Eu canto pra Deus Eu vivo pra Deus E nada vai impedir meu louvor Quando triste aqui eu estou Eu canto pra Deus Eu vivo pra Deus E nada vai impedir meu louvor Quando triste aqui eu estou Eu canto pra Deus 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 Olhar Lário Olha, o sol está brilhando. Se em algum momento você chorou E se desesperou, Pensou que Deus não te ama mais. É chegado o tempo de cantar, cantar. A sua estrela vai brilhar. Quando você sofre, os anjos sofrem também. Quando você chora, os anjos choram também. Deus ouviu quando suas lágrimas caíram. Não temas, não sofras, porque sou seu amigo. Sou grato a Deus pela realização desse mais novo trabalho. Esse meu volume 7, nesse ano que se inicia de 2007. Cantando comigo essa canção, o moço de Deus da cidade de Bauru, Diego. Estou muito feliz em tê-lo comigo cantando essa canção. Se em algum momento você chorou E se desesperou Falou que Deus não te ama mais. É chegado o tempo de cantar, cantar. A sua estrela vai brilhar. Quando você chora, os anjos choram também. Choram também. Quando você sofre, os anjos sofrem também. Deus ouviu quando suas lágrimas caíram. Não temas, não temas, não sofras, porque sou teu amigo. Quando você chora. Quando você chora, os anjos choram também. Choram também. Quando você sofre, os anjos sofrem também. Deus ouviu quando suas lágrimas caíram. Não temas, não temas, não sofras, porque sou teu amigo. 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 Tão abatido, aguardo a minha hora. Vem me tirar, ó Deus meu, dessa prisão que me ronda. Vem, ó Senhor, me visita e me toma. Nessa madrugada busquei o Senhor, com toda minha alma, com todo fervor. Humilhando aos seus pés, eu senti o calor, tomar o meu ser. Agora eu sei que jamais o Senhor vai me esquecer. O vento e a tempestade passou, a dor do meu peito sarocou. O meu socorro só vem do Senhor. E eu te agradeço, ó Deus meu, por essa libertação. Por ter ouvido a minha oração, por ter ouvido a minha oração. Com toda minha oração, por ter ouvido a minha oração, com todo fervor. Humilhando aos seus pés, eu senti o calor, tomar o meu ser. Agora eu sei que jamais o Senhor vai me esquecer. Eu sei que jamais o Senhor vai me esquecer. O mundo não encontra solução É grande o desespero E a dor no coração Não desista de caminhar Vale a pena você chorar Vai aparecer na sua vida um caminho E muitos vão saber que eu sou teu amigo Vai aparecer na sua vida um caminho E muitos vão saber que eu sou teu amigo As portas se fecharam As portas se fecharam E a angústia te tomou Estás desanimado Pois tudo se acabou Mas não desista de caminhar Vale a pena você chorar Vai aparecer na sua vida um caminho E muitos vão saber que eu sou teu amigo Vai aparecer na sua vida um caminho E muitos vão saber que eu sou teu amigo Vai aparecer na sua vida um caminho E muitos vão saber que eu sou teu amigo E muitos vão saber que eu sou teu amigo Fale a pena chorar Fale a pena chorar E muitos vão saber que eu sou teu amigo Obrigado.